No residencial São Marcos, que fica próximo a BR-060, próximo aqui ao João Braz, Goiânia Viva, os moradores estão vivendo uma espécie de toque de recolher, imposto pelos criminosos. É que os bandidos estão agindo durante o dia, durante a noite, praticando assaltos no meio da rua, e até mesmo invadindo as casas. Aqui o que não falta é vítima dos criminosos que estão agindo nessa região. Para se ter uma ideia, aqui quase todas as pessoas têm uma história para contar a respeito de violência. Aqui, durante o dia ou durante a noite, é difícil encontrar as pessoas que têm coragem de sair na porta de casa, até mesmo para colocar o lixo, até mesmo para conversar com alguém na calçada, porque aqui não tem horário para o bandido agir. A qualquer momento do dia, da noite, eles agem. Agem com assalto, furto, roubo, não tem discriminação com pessoas. Aproveita a fragilidade das mulheres. Tem olheiros na rua, passando, olhando, vigiando as casas e informando ladrões. Inclusive, parentes seus já foram vítimas. Sim, meu filho foi roubado a casa dele agora, essa semana, segunda-feira. Na segunda-feira roubaram, entraram, fizeram limpa na casa do meu filho. Levaram o quê? Televisão, notebook, alguns produtos, cobertas para empacotar os produtos, cofre, um cofrinho de dinheiro, que a gente faz uma espécie de ajuda de pensãozinha para criança. Roubaram tudo. Isso durante o dia? Durante o dia, cerca de duas a três horas da tarde. Bom, isso que o Flávio está dizendo aqui, acontece o seguinte, aqui no bairro, eles acreditam que as quadrilhas estão utilizando o famoso olheiro. Alguém que passa nas casas para verificar se tem alguém em casa, se tem só mulher, para poder agir. Inclusive, nós vamos mostrar uma imagem agora registrada por uma câmera de segurança aqui nessa rua, onde nós estamos, em que um rapaz, você vai observar na imagem, ele está com uma enxada. Ele passa de casa em casa, vai passando nas portas, chamando, se oferecendo ali para capinar, para carpir os quintais, e ele aproveita para falar que está devendo para a traficante, como se estivesse intimidando a pessoa. A mensagem dele é uma espécie de intimidação. Quando a pessoa não dá o dinheiro para carpir o quintal, ele fala que ele pede um dinheiro para pagar a dívida de droga. Uma espécie de intimidação. Aproveita que só está as mulheres, os maridos estão trabalhando e pede o dinheiro para a droga. Pois é, e não é um caso muito raro. Aqui praticamente todas as pessoas têm história para contar. Sair na porta de casa aqui é arriscado. É muito perigoso, porque a gente sai para trabalhar, aí vem os marginals, vem roubar a nossa casa e fica difícil. Vem, faz o limpa, é complicado demais. Pois é, então a gente vê aqui, tem inclusive essa área que o Marco Antônio vai mostrar para a gente. Essa é uma área que está tomada pelo mato, pelo capim, e que vem servindo como esconderijo para bandido. Tanto é que os bandidos agiram nessa casa aqui da esquina, os bandidos entraram na casa e um detalhe que chama a atenção. Ela tem dois cães, dois animais, que são utilizados para proteger o imóvel, só que você acredita que os bandidos jogaram veneno, algum sonífero para os animais? É, porque o meu menino quando chegou, ele, os cachorros estavam só dormindo, toda a vida dormindo. Aí quando a polícia chegou bem mais tarde, quando olhou para o cachorro, ele falou assim, não, você tem que dar um leite, alguma coisa para o cachorro, para ver se ele reage um pouquinho, que eles deram alguma coisa para ele tomar. Aí o cachorro estava só dormindo. Vamos mostrar para a gente aqui, o muro da casa dela é bem alto, fica em frente aqui à mata, e como ela tem então esses dois animais, ela acredita que os bandidos jogaram algum sonífero, algum remédio ali para os animais dormirem, para que eles pudessem entrar. Foi. Aí eles deram, porque assim, eles carregaram, carregaram a televisão, carregaram os meus produtos de mexer com cabelo, o computador, levaram as misturas de casa, eles levaram tudo. Até comida? Levaram, levaram comida, levaram as cobertas para poder levar os trem, né, para enrolar os trem de certo, né, e carregaram cobertos, cobertos dos meninos. Porque no caso aqui, eles não arrombaram o portão, eles pularam pelo muro. Foi pelo muro, do lado de lá. Pularam pelo muro. E o muro é alto, né? É alto. Isso já, você vê, durante cinco anos que nós moramos aqui, já é a terceira vez que eles entram e carregam tudo. Ou dentro de casa ou na rua, os bandidos estão tomando tudo. Tá tomando. Você vê que nesse setor aqui do lado, Goiás Parque, aonde faz a linha dos 704, 705, até os alunos de manhã cedo, tá ficando sem nada, que eles estão parando, para carro, para bicicleta, para moto e faz o limpa. Toma até os materiais dos alunos? Toma, toma tudo, tudo, celular, que eles acham que esses meninos novos, tudo tem celular, que é, né? Aí carrega tudo, o que tiver, carrega tudo. A Cristiana estava contando para a gente que essa casa aqui, apesar de ter concertina, tem câmera de segurança aqui dos dois lados, o muro é bem alto, essa casa já foi invadida três vezes. Três vezes, inclusive, foi num dia, no outro dia seguinte, assaltaram... Dois dias seguidos? Dois dias seguidos. Eles vieram sempre no mesmo horário, assim, era por volta das nove e meia, dez horas da manhã, não tinha ninguém em casa, aí eles vieram, fizeram barulho e levaram televisão, micro-ondas, bujão de gás, tudo que eles conseguiram carregar. Aí a gente ouviu barulho no portão, saiu, chamou a polícia. Aí no outro dia, eles vêm de novo e arrombou o portão de novo e levou. Quer dizer, nem câmera de segurança, nem concertina, nem o muro alto, nada disso intimida o bandido aqui? Não intimida, não intimida, a gente tá pedindo muita segurança aqui no setor, porque a gente tá com falta de segurança aqui, não tem policiamento, a polícia só vem depois que assaltou. Então a gente tá pedindo policiamento aqui, a gente precisa de segurança, nós estamos abandonados, a gente precisa de segurança e policiamento. Agora, Cristiana, essa história, né, de que nós tivemos o caso que você viu na imagem, o rapaz passa de porta em porta com uma enxada na mão, se oferecendo para limpar a quintal, a maioria das casas aqui, nem quintal tem, só que na verdade ele seria uma espécie de um olheiro. Isso, a gente tem essa suspeita que ele seja um olheiro, porque ele passa de casa em casa, e a minha casa mesmo é germinada, não tem nada para capinar, que nem quintal não tem. Então ele passa, primeiro falando isso aí, aí a hora que a gente fala que não, que não precisa, que não tem nada para capinar, ele fala, ah, então me dá um dinheiro para me pagar uma dívida de droga, e isso aí ele já olhou o que tem dentro de casa, quem que fica, quem que não fica, durante o dia, e passa informação para a quadrilha agir. A dona Marilda também já foi vítima dos criminosos que agem aqui na região do São Marcos, e um detalhe, ela estava dormindo, ela e o marido dela estavam dormindo, quando os bandidos entraram, o que que eles levaram? Eles levaram a TV, que ficava na área, e o videogame, que ficava na área para as crianças brincar, né, a minha filha com os vizinhos, brincava na área, então ele sabia o que ele queria, ele sabia, ele esperou acalmar o tempo, né. Vocês dormiram? A gente dormiu, quando deu mais ou menos 20 para a meia-noite, os cachorros começaram a latir sem parar, sem parar, né, e eu acordei, quando eu chamei meu esposo, ele falou, nossa, a televisão, ele já tinha levado, eles pularam o muro, aí levou a televisão, levou o videogame, então, aí a gente ficou aqui, assim, sem poder fazer nada. Bom, e o medo da segurança, a ação dos criminosos aqui, fizeram com que as mulheres aqui do setor se unissem. Aqui no WhatsApp, eles criaram um grupo chamado Mulheres Unidas, né, onde vocês compartilham informações, e aqui eles têm o quê? São fotos de carros suspeitos, estão trocando informação o tempo todo, olha aí, no WhatsApp, vocês ficam passando informação uma para a outra. Sim, a gente passa informação uma para a outra, quando a gente vê algo estranho, alguma pessoa diferente, algum carro diferente, alguma sai aqui na porta, a gente vai e fala, olha, fulano, tem alguém, a gente pergunta também se elas estão em casa, quando a gente escuta algum barulho estranho, e a gente vai fazendo assim, vai tentando se ajudar. Essas mulheres que não têm que trabalhar fora, elas acabam o quê? Se ajudando aqui a vigiar as casas, né, porque aqui ou é na rua ou é na casa, todo mundo com medo. Todo mundo com medo, eu mesmo fico em casa com meu filho, né, e assim, a gente fica sentindo aquela insegurança, poxa, vou ligar para a polícia, a polícia, não, a gente está fazendo ronda em outros setores, não tem como a gente ir agora. Aí a gente fala, mas você não pede para a gente ligar na hora? A gente liga, mas não vem. Aí vem a noite, já passou, o marido já chegou, já acalmou a gente, então assim, eles demoram muito mesmo. O bairro inteiro está sendo vítima de bandidos aqui? O bairro inteiro. É tão tal esse rapaz da enxada que está batendo nos portões, eu conheço uma mulher que mora ali para cima, se eu não me engano é Jardim das Rosas. Ela falou que foi lá, eu falei, então não é só aqui, lá para cima, para baixo, para todo lado ele está indo, vigiando, né. Então passa olhando para depois agir. Exatamente. Praticamente todas as casas, Marco Antônio, tem muros altos, tem cercas elétricas, concertina, câmeras de segurança, né, os vizinhos estão um ajudando o outro, a gente percebe que muitas casas tem a frente, ela é toda fechada, né, com tijolos, com portões aqui também, mas nada disso impede a ação dos bandidos. Bom, a Luciana também, que é moradora aqui da região, ela estava me contando que a prima dela, que mora no bairro, já foi vítima várias vezes. Três vezes os bandidos entraram na casa dela, e o que eles deram conta de levar, eles levaram. Levaram o quê? Televisão, joias, dinheiro, levou também, assim, esses aparelhos mais fáceis, igual micro-ondas, essas coisas, eles levaram tudo. A vizinha até viu, falou qual que era o carro, falou tudo, falou até o jeito que eram os caras que entrou lá, mas como a polícia não vem, a polícia não pega, porque se eles viessem na hora, eles até pegariam, mas eles não pegam. Até porque, né, se a polícia viesse bem na hora que os moradores chamam, poderia até pegar, porque tem bandido que chega a pé nas casas. Isso, chega a pé, igual ela falou, chega um primeiro a pé e os outros vêm depois, é sempre assim, lá na casa da minha prima, a vizinha viu, ela saiu pra fora, viu eles, o cara ainda foi pro lado dela, ela saiu correndo pra dentro, e ligou pra polícia, ligou pra eles. Eles vieram, a minha tia, que é mãe dela, mas a polícia ainda não tinha ido, ainda não tinha chegado. Ou seja, a dificuldade de fazer o patrulhamento tem facilitado a ação dos bandidos. Sim, tem facilitado. Então fica aí, inclusive, uma dica, vamos mostrar mais uma vez o vídeo que foi registrado por uma das câmeras de segurança aqui dessa rua, que mostra esse rapaz, né, ele com uma enxada na mão, primeiro ele vai batendo de porta em porta, se oferecendo pra limpar quintal, pra carpir e tudo mais. Só que, na sequência, quando a pessoa fala que não tem interesse no serviço, aí ele pede dinheiro para pagar dívida com drogas, ou seja, meio que querendo intimidar as pessoas com essa história de dívida com traficante. Sim, exatamente, bate nos portões, no meu portão mesmo, a minha casa é toda fechada, eu moro um pouco mais ali na esquina, ainda do lado do lote baldio. Então ali é muito perigoso. E sempre, às vezes, eu chego, tenho usuário de droga, já vi vários usuários de droga no lote baldio lá, e eu saio, eles estão lá usando droga do lado da minha casa. E, então, é muito perigoso mesmo aqui, tá difícil. Bom, então o pedido da Luciana, de todos os demais moradores aqui do Residencial São Marcos, repito, que fica bem perto aqui do Goiânia Viva, Solange Parque, a BR-060, o que eles querem é o quê? Que a Polícia Militar, a Guarda Civil, façam um patrulhamento para prevenir a ação dos bandidos aqui, e, principalmente, que a Polícia Civil investigue a ação dos bandidos que estão ou entrando nas casas ou até praticando assaltos no meio da rua. A situação é crítica, e esses moradores, eles garantem, estão vivendo uma espécie de toque de recolher imposto pelos bandidos que agem aqui na região. E aí E aí E aí E aí E aí E aí